O agendamento de até 8 atualizações automáticas por dia. Então você pode programar, deixar automático isso, 8 atualizações por dia. Se você tiver sua licença PRO ou na própria licença FREE, também, de forma gratuita, pode fazer isso também. Eu vou mostrar. Vamos lá, então, nesse exemplozinho bem ridículo aqui, que eu botei um gráfico só de exemplo, a gente tem dados até julho de 2018. Então eu vou simular que a gente está em agosto de 2018 e eu vou emitir um novo relatório. Eu vou duplicar qualquer um aqui. Vou pegar, por exemplo, esse de dezembro de 2017. E vou duplicar ele e vou dizer que ele é agosto de 2018, só para ter um novo dado. Dezembro de 2017, vou duplicar, CTRL C, CTRL V, pronto. Então esse cara aqui, eu vou dizer que ele é 18 e ele é agosto. Então tem que seguir esse padrão aqui. Porque ele tem uma inteligência aqui, lá dentro do Power BI, que ele vai gerar a coluna de data por aqui. Por esse nome de arquivo aqui, ele gera a coluna de data. Então agosto de 2018 entrou na jogada. Então eu quero atualizar esse carinha aqui. Então venho aqui no meu conjunto de dados, álbum xerifados, configurações aqui. Olha só. Atualização agendada. Atualização agendada. Olha só. Ativei. O fuso aqui, claro, escolho aqui Brasília, que está em algum lugar aqui. Está por aqui em algum lugar. Está aqui, Brasília. Você pode aqui adicionar horários. Até 8. Inclusive na licença gratuita, é possível fazer isso, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso escolher aqui meus horários. Vamos supor que eu queira. O cara emite o relatório lá, sei lá, vamos estar 8 da manhã. O cara emite lá. Cedinho, né? 8 da manhã, 10, 10. Então pode atualizar até 8 vezes por dia. Claro que nesse exemplo aqui não tem sentido porque ele é mensal, né? Nesse exemplo, eu peguei um exemplo mensal, tá? Mas podia ser diário, né? Diário. Até 8 vezes por dia a atualização, né? Com intervalo mínimo de 30 minutos entre um e outro, tá? Eu não vou descartar aqui, tá? Porque eu vou fazer essa atualização manual mesmo só para a gente ver, né? Então, ó, eu adicionei, eu criei uma nova aqui, um novo dado aqui, que foi o de agosto de 18. O cara aqui. Simulei, né? Dupliquei lá o de dezembro de 17, simulei, dizendo que é o de agosto de 18. Porque aqui a gente tem dados só até julho de 18, né? Tá aqui, né? Subi aqui para ano. Dari um aqui para 18. Só tem dados até julho, né? Até julho de 18 eu quero agora atualizar isso, né? A gente já viu que faz automático. Automático, claro, né? Você agenda lá suas atualizações, diárias. Mas eu quero fazer na mão aqui, tá? Vou fazer na mão. Vou dar um. Atualizar agora. Tá? Então, eu vou aqui no meu dataset dele, ó. Atualizar agora. Ele vai rodar. Tá rodando, ó. Tá vendo? Ele rodando aqui, ó. Ele tá atualizando. Ele tá atualizando, né? Então, deve agora aparecer uma nova barrinha ali, lá em 2018. Ó, atualizou. Pronto. Exatamente, tá? Hoje é dia 11 do 11 e são exatamente 28.54 da noite. Vamos lá nele, então? Vamos lá no cara. Tá aqui, almoxarifados. Opa, não apareceu. Por que não apareceu? Porque fica em cache, né? Fica em cache. Eu tenho que dar um refresh, né? Eu posso dar um refresh no F5 ou apertar aqui, ó. Atualizar os visuais, né? Porque fica em cache, né? Ele fica em memória. Beleza? Opa! Então, deu um refresh aqui, ó. Atualizar os visuais. Veio aqui, né? Agosto de 18, né? Então, simulei aqui, claro. Dupliquei o de dezembro, só para simular uma nova emissão, né? De relatório. Agosto de 18. Olha só. Então, agosto de 18 entrou. Foi esse cara aqui, né? Que eu dupliquei o de dezembro. Só de exemplo. Olha ele aqui, ó. Foi esse cara aqui. Esse loucão aqui, ó. Foi esse cidadão aqui. Esse cara aqui que entrou. Olha aqui, ó. Vamos lá. Paulo Afonso. Deu 473 no prazo. Paulo Afonso deu 473 no prazo. Vamos olhar. Vou entrar aqui. Cadê o drill aqui, ó? Aqui. Então, cadê Paulo Afonso? Olha aí. Aqui, ó. 473 no prazo. E 21 fora do prazo. 21 fora do prazo. Aqui. É a diferença, né? É a diferença, claro, né? É 494 menos 473, né? 155 documentos. Então, tá aqui. E o percentual, né? O percentual de... Deu... Cadê ele? Aqui, né? Deu 96%. 96%. 473 de 494 dá 96%. Tá? Tá aqui. Então, tá aqui. Automático. Automático, né? Automático. Tá? Automático. Sem estresse nenhum. E aí, ó. Então, vamos. Ó. zone.